Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella e Perfume. Eu sou Henrique Perrella e eu vou trazer para vocês a avaliação do Malbec X. Para quem ainda não conhece esse canal, eu peço que se inscreva no canal, deixe a sua curtida, ativem o sininho da notificação e deixe seu comentário importante para o canal, para o crescimento do canal, para trazer mais conteúdo da perfumaria para vocês. Hoje eu estou trazendo um perfume que saiu recentemente à venda já para o público, o Malbec X. Tem sido inclusive até propagandeado na televisão, o Boticário estava investindo pesado nessa flunker do Malbec. E a ideia aqui é trazer uma fragrância bem sensual. Você vê a propaganda e você vê que a ideia de elevar o nível de sensualidade do Boticário está sendo levado bem a sério na propaganda em si. No marketing, de novo, nós temos um tipo de marketing que eu particularmente odeio, que é um marketing sensacionalista e que sabe, na minha opinião, confunde o consumidor, ela não é totalmente honesta com ele. Porque, de novo, você tem aqui a ideia de neurociência, só que a marca não apresenta nenhum teste, não explica como que ela mede isso, mas diz que, teoricamente, por conta da neurociência, o fator X, que é o que inspira o Malbec X, seria capaz de deixar os homens mais confiantes e com mais desejo. Olha, a não ser que eles estejam colocando testosterona nessa fragrância, que é o que realmente deixa com mais desejo, isso, para mim, cheira a marketing duvidoso e a pseudociência, porque não apresenta provas e não te explica como que foram obtidos esses resultados e nem com quantas pessoas, como isso foi feito. Então, eu não acredito e eu acho isso um absurdo, mas parece que tem sido a tendência do mercado trazer isso, buscando, sabe, satisfazer o desejo do consumidor em ter um benefício, um benefício associado a bem-estar e a confiança com as fragrâncias e, na minha opinião, isso aqui é para enganar o consumidor, não consigo ver, de fato, isso acontecendo. Mas, em termos de fragrância, o Malbec X entrega o que ele promete, que é trazer uma ideia sensual e trazer as notas amadeiradas do Malbec tradicional aqui. E ele traz como ingredientes, nesse caso, o Yuzu, mandarina, grapefruit, folha de violeta, aí no corpo você tem beijoim, cardamomo, fator X, no fundo você tem camursa, patchouli, âmbar e couro. Para mim, esse é um dos Malbecs que mais traz de volta a assinatura do Malbec tradicional, mas adaptado para um contexto mais sofisticado. Essa é a ideia do fator X, que para mim isso é um, sei lá, é uma distração, é um truque de mágica para te deixar distraído. Eu não vejo isso na fragrância, mas o que eu gosto desse Malbec é que ele é um perfume equilibrado. Ele traz de uma maneira bem sedutora mesmo a camursa e o couro, que traz uma pegada um pouco oleosa, um pouco rústica para essa fragrância. Isso eu acho que ficou muito bem com o conceito amadeirado do Malbec, mas ao mesmo tempo também eu não vejo a similaridade que o pessoal aponta com o Fahrenheit. Eu acredito que o frasco talvez lembre pelo degradê e pela nuance, mas o perfume em si, o tipo de couro, não me remete ao couro do Fahrenheit. O Fahrenheit é um perfume que puxa mais para um aroma de couro com violeta, e esse tipo de couro que a fragrância está trazendo aqui é um couro que tem sido explorado, inclusive com fragrâncias de Oud, mas que não tem o Oud nesse caso. Eu gosto da saída que ela consegue trazer alguma coisa mais cítrica e mais elegante, então o Yuzu com a mandarina, o Grapefruit, consegue trazer um cítrico que é diferenciado, que traz um certo aspecto meio adstringente e diferente, e com a folha de violeta aqui eu tenho um aspecto um pouquinho verde, mas a ênfase mesmo é no couro e no aspecto mais amadeirado dessa fragrância. O cardamomo, que nem no tradicional, ele é evidente. O Benjoen ajuda a trazer essa fragrância para um lado mais misterioso, para um sensual mais adulto, inclusive, e acrescenta até um aspecto levemente adocicado para a fragrância. Mas para mim, a ênfase está logo de cara já nas notas de fundo, então a camurça e o couro para mim são bem evidentes nessa fragrância, e você tem uma patchouli amadeirada com um âmbar bem equilibrado. Ele me lembra, de fato, mesmo um Mabel tradicional, só que trazido para uma nova geração, com uma nota de couro camurça, com menos do frutado, com um cítrico mais elegante, e ainda que seja talvez uma fragrância que muitas pessoas considerariam como algo noturno, ou algo mais para eventos específicos, eu achei ele bem versátil. Eu usaria durante o dia, usei inclusive em temperaturas mais quentes, e não achei que ele desanda, nem fique intenso demais. E talvez isso possa decepcionar alguns, porque da maneira que o marketing tem sido feito, dá a impressão de que é um dos Malbecs mais potentes, mas esse comparado com o Flame, por exemplo, é um perfume mais discreto, é um perfume mais versátil, não é aquela intensidade que o Flame traz. Achei uma boa inclusão à linha, parece que ele vai ser edição limitada, então, se você gostou desse Malbec, garanto o seu, porque ele não vai ficar muito tempo, e se você gosta de perfumes de couro, com notas amadeiradas e um leve toque frutado, eu acredito que você vai gostar bastante desse Malbec. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal, desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem.